Que tal levar os cuidados de uma clínica de estética para sua casa? Com o kit modelador Corporal Pose New Me by Tripolar, você pode! Ele possui avançada tecnologia que estimula a produção de colágeno, deixando a sua pele mais firme e modelada. Sua ação ajuda na redução de medidas, flacidez e combate à celulite. Parece um sonho, não é? Mas não é não. Olha só como funciona. Você pode aplicar o modelador em você mesmo, fazendo movimentos circulares. A tecnologia usada é radiofrequência. Com isso, todas as células da região aplicada encolhem e contraem, liberando a gordura armazenada. A pele também é estimulada, aumentando a produção de colágeno novo. Você deixa a sua pele mais forte, reduz medidas do corpo e a aparência de celulite. Simples assim. Com apenas duas sessões por semana, de seis a oito semanas, você já tem resultados visíveis e duradouros. Você pode utilizá-lo nas pernas, coxas, culotes, barriga, nas costas, nos braços e em qualquer época do ano. O kit vem com um gel hidratante de preparação, que potencializa a ação, garantindo um tratamento eficiente. E de presente, você ganha uma linda necessaire. O kit modelador corporal Pose New Me by Tripolar é a maneira fácil e eficaz de cuidar do corpo como você sempre quis. Píanique New Me by Tripolar